O que vocês acham da posição do presidente Lula em relação ao ataque terrorista feito pelo Hamas e 15 mil interrogações? Bem, um abraço pra você André. A gente, não quero polarizar, mas naturalmente, você sabe que a gente acha inconcebível qualquer pessoa civilizada é apoiar um ataque terrorista, não apenas a Israel, mas a qualquer comunidade, seja um ataque de qualquer natureza, independente de ser islâmico ou não. Existem outras formas de terrorismo, já existiu, por exemplo, a gente comentou aqui na Irlanda do Norte, e na Espanha, terrorismo é terrorismo. Separatista, nacionalista. Qualquer forma de outra... Existem tipos de terrorismo. Exatamente. Independente da natureza, qualquer apoio a terrorismo sempre nos causa, em primeiro lugar, surpresa, espanto, e também muita consternação, porque o terrorismo sempre envolve uma simetria que você está atacando civis. Quando você ataca uma unidade militar é guerrilha. É uma tática que também foi utilizada, inclusive, na própria Palestina do mandato britânico. Guerrilha é uma coisa. Você ataca alvos militares e com táticas militares também. Mesmo que você... A guerrilha é um exército, digamos, não formal. Sim. Não é? Mas aqui a gente está falando de uma simetria de ataque à civis. população que não está em conflito e que não espera. Então, sempre é um ato covarde e, portanto, nossa manifestação é de consternação e de revolta também, e de profundo repúdio a essa e qualquer outra manifestação que apoie ou não reconheça o direito de Israel de se defender. Mas, assim, houve algo... Eu estou por fora mesmo. Eu fiz a pergunta. Houve alguma manifestação do presidente, assim, pró-ramaz não, né? Pró-não. Ele foi imparcial. Ele foi diplomático. E isso aconteceu lá atrás. Lá no início. Lá no início. Agora, mais recentemente, não. Mais recentemente, o que ele colocou foi. Ele foi assimétrico na comparação. Então, ele colocou que ele condenava qualquer ataque terrorista, ataque terrorista do Hamas, mas Israel não podia sair matando milhões. A expressão que ele usou, inclusive, é assim. Errou. Milhões de pessoas. Mas essa questão independente... E eu não quero polemizar, mas Lula gosta de um negócio de um número diferente, né? Ele tem essa coisa da hipérbole. É uma hipérbole, né? É uma hipérbole. E como se fosse Israel. Ele não colocou assim. Existe uma operação de guerra. Tanto que, às vezes, há um conflito. A gente sabe que há um conflito, inclusive, há uma guerra por procuração. Que por detrás do Hamas tem o Irã. E que foi um ataque a civis. Eu acho que talvez André esteja se referindo mais recentemente a isso. Vamos lá. Vamos lá.